Galera do Ceglanço mais uma vez com o nosso parceiro Toninho Pesso aqui, treinador do Coriçabá Fechando uma semana, né professor, de trabalho, de treino, ainda não 100% o plantel, mas já chegou mais jogadores E eu creio que o trabalho tá fluindo, né? Boa tarde Boa tarde Felipe, boa tarde a todos, Vinícius Tá fluindo, né? O pessoal tá se dedicando, o pessoal da base, a gente conheceu já bastante Já tem uma ideia do que pode servir a gente, mas o pessoal que vem chegando dentro do que a diretoria pode trazer Fim do ano é difícil, passagem aérea, Brasil todo, a transferência hoje ficou muito cara O Coriçabá paga a mesma transferência que o Corinthians plaga, que o Flamengo paga Isso é totalmente errado, né? Eu acho que tinha que ser um valor revisto pela CBF juntamente com a federação Mas dentro disso a gente vai trabalhar, o Camargo tá medindo os esforços junto com o clube, com seus diretores A gente tentar fazer um time forte, fazer uma competição bem melhor Essa é a ideia, pré-temporada muito forte, você vem acompanhando treinos diários Normalmente em dois períodos, a gente subiu muito o nível de carga Pra partir da virada do ano começar a descer um pouco, mas ainda o grupo não tá totalmente fechado Então você trabalha uma equipe, uns já elevou muito o nível, outros ainda estão pra chegar Então tem que saber balancear, ajustar certinho pra ter uma equipe forte, sem lesão Que ela acontece normalmente, às vezes não é só muscular, é de contato no treino, de disputa natural É um esporte de alto rendimento, sem machuca Então é ter essa consciência, ter um grupo forte pra ter uma grande estreia aqui em casa Professor, qual o setor que tá precisando mais de jogadores, na sua opinião? Tem setor já fechado, mas qual o setor que precisa de uma atenção maior do Cureçaba nesse momento? Acho que hoje a gente já tem 80% do grupo definido pra estreia Acho que é a parte mais da frente que tá necessitando, a dificuldade grande orçamentária Pra trazer o atleta também, então dentro disso, mas não vou medir esforço O Camargo tá fazendo o seu melhor, eu acho que a gente vai ter um grupo forte à disposição Pra fazer uma grande competição Professor, qual a diferença, na sua opinião, do Cureçaba 2022 pra esse 2023? Eu acho que a gente já conheceu um pouquinho mais, né? Conheceu a competição, os atletas já, alguma parte já entendem muito a metodologia nossa de trabalho A gente teve, eu acho que, da competição passada pra essa, vai ter sete dias a mais de preparação Não é muito, mas já é uma semana a mais, né? Então dentro disso, tentar fazer uma grande competição e fazer um campeonato muito melhor do que foi feito Repetindo a estreia desse ano, que é o Anto Alto novamente, né? Não só contra o Altos, como no segundo jogo contra o Fluminense também, né? Então, não, o segundo jogo contra o Fluminense foi o terceiro, né? O segundo, é a mesma sequência praticamente, né? Primeira, primeiro Eu acho que a federação tinha que pensar, a gente manteve na divisão, ter revisto um pouquinho dentro disso Mas vai ter que jogar contra todo mundo, né? Vamos jogar, vamos encarar O Altos já vai ter em ritmo de jogo, uma partida pelo menos oficial vai ter Se ele passar vezes duas, né? Então, a gente tá com a cabeça focada, determinada, fazer um grande jogo E dentro da estreia, ter uma competição, já iniciar tentando buscar a vitória como a gente sempre faz